Os lêmures são nativos de Madagascar, uma ilha no Oceano Índico. São encontrados apenas nessa região do mundo, o que os torna exclusivos e únicos. Existem mais de 100 espécies de lêmures, variando em tamanho e características físicas. Alguns são pequenos, como o lêmure rato, que mede apenas 25 centímetros, e outros são maiores, como o lêmure indri, que pode chegar a 1 metro. 3. Os lêmures são primatas, mas são diferentes dos primatas encontrados em outros lugares, como macacos e gorilas. Eles possuem características distintas, como focinhos alongados, olhos grandes e caudas longas. O lêmure rato é considerado um dos menores primatas do mundo. Ele tem apenas duas vezes o tamanho de um camundongo, pesando cerca de 30 gramas. Esses lêmures possuem habilidades salto incríveis, podendo saltar até 10 metros de distância entre as árvores. O lêmure rato é considerado um camundongo.